Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Bós Jesus, perdoais e liberais do fogo do inferno. Ó meu Deus Jesus, perdoais e liberais do fogo do inferno. Amém. Quarto Mistério Jesus carrega a cruz para o Calvário No Evangelho segundo São Lucas Quando iam conduzindo Lançaram mão de um certo Simão de Sireno Que voltava do campo E carregaram-no com a cruz Para levar atrás de Jesus Que levavam também dos malfeitores Para serem executados com Ele Da carta aos amigos da cruz Número 34 Levai a vossa cruz com alegria Encontrareis nela uma força vitoriosa A que nenhum dos vossos inimigos Poderá consistir E podereis saborear o deleite Da sublime doçura que não tem paz Sim, meus irmãos Sabem que o verdadeiro paraíso temeste Consiste em sofrer alguma coisa Com Jesus Cristo Por Maria Peçamos ao Senhor a virtude da fortaleza Na luta contra o demônio Que quer devorar em nós A vida da graça Pai, meu Deus Deus te abençoe a Deus Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora da nossa morte, amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora da nossa morte, amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Amém Como era no princípio, agora e sempre, amém Amém Maria, recebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Amém Levai as almas todas para os céus Principalmente as que mais precisarem Amém 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 Quinto mistério Vamos contemplar A crucifição E morte de Jesus Do Evangelho Segundo São Lucas Quando chegaram ao lugar Chamado e Calvário Precificaram-no a ele E aos malfeitores Um à direita E o outro à esquerda Jesus dizia Perdoai-lhes, Pai Porque não sabem O que fazem Amém Da carta aos amigos da cruz Mediante Mediante trabalhos Profundas humilhações E orações E orações E orações E orações Por Maria Reçamos a graça De uma firme De uma firme De uma firme vontade De realizar A vontade de Deus Nas nossas vidas Amém Pai nosso Amém 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 entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A Maria concebida sem pecado. A meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Fizemos três Ave Maria, a honra e a pureza de Nossa Senhora e também pelas nossas intenções particulares. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. São João Paulo II. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, bragamos os degradados filhos de Eva. A vós os esperamos gemendo chorando neste balde lágrimas. Ei, após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desses sete, Jesus, bendita é o fruto do vosso ventre. Ó Clemente, ó Piedoso, ó doce sempre Virgem Maria, Udai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos. Irmãos caríssimos, A Igreja que somos nos momentos de maior dor, Volta-se para o coração materno de Maria, Porque nela encontra refúgio e caminho para chegar a Deus. Com as mais antigas palavras que a Igreja conjugou para suplicar a profissão da Mãe do Senhor, Supliquemos o fim dos tormentos que vivemos. A Igreja que somos nos momentos de maior dor, Smas Kônio, A Igreja que somos nos vídeos, Seja a formação da Mãe do Senhor, Tchau.